Em Cristo, somos mais que vencedores. Em Cristo, somos mais que vencedores. E portanto, por que somos mais que vencedores? Nesta batalha espiritual, somos chamados a vencer um dos maiores inimigos. Externo e interno, o medo e todas as nuanças que o medo traz. Se lembrarem, eu disse e falava, não sei se é o mesmo coroinha, para colocar que na batalha espiritual, real, espiritual, real, nós temos as armas de Deus, temos ou não temos? Alguém arrisca lembrar? Vamos gente! Intercessão de Nossa Senhora, o Santo Rosário. O que mais? A caridade. Foram duas até agora. Jejum. Ah, chegou a cavalaria. Salve de palmas para o coroinha que acordou. Brincadeira, coroinha. É que a gente tem que levar a brincadeira uma hora dessa, né? Vamos lá. Caridade. A cruz de Jesus. Nome de Jesus. Jejum. Intercessão de Nossa Senhora, o Santo Rosário. Arcanjo Miguel. Água Benta. Salbento. Eucaristia. Palavra de Deus. E confissão. Estamos armados. Mas para lutar contra quem? Potestades. Espíritos maus. Que se manifestam. Mas o Senhor poderia dizer. E ousaria dizer que o medo. É tudo isso. Vamos por parte. A primeira leitura do livro do profeta Isaías. Nós estamos diante de um povo. Extremamente. Quando eu digo. Ele está no fundo do poço. Psicologicamente. Espiritualmente. E surge um Isaías. Depois o Déltero Isaías. Que vem com uma mensagem. De esperança. Nós sabemos que os profetas. A grande maioria. Teve profeta que foi escapelado. Tirado o couro da cabeça. Teve profeta que foi esfoliado. Teve profeta que foi assassinado. Na frente de todos. A vida. Os profetas. A grande maioria. Salvo alguns. Morreram de forma trágica. Se você pensar nos apóstolos. Apóstolos. Salvo um. Que morreu por idade avançada. São João evangelista. O outro. Que se matou. A grande maioria. Todos eles. Menos esses dois. Morreram. De morte trágica. Crucificado. Crucificado de cabeça para baixo. Crucificado em forma de X. Colocado em óleo quente. E aí por diante. Por que eu estou dizendo isso? Porque o antigo testamento. Ser profeta. Não era fácil. Vamos lembrar. Coitadinho de Jeremias. Um adolescente. Desculpa falar. Um aborrecente. Porque ele era imaturo. Dado a depressão. Jeremias era bem depressivo. Tinha pouca autossuficiência. Não tinha autoconfiança. Deu um trabalho para Deus para ir. Se perguntar a Moisés. Moisés até inventou só. Cagago. Chamar o meu irmão Arão. Difícil se seguir Deus. Por isso. Há um tempo. E volto a primeira leitura. Que os profetas cessaram. E não havia mais profeta em Israel. Daí. Que vem esse lindo texto. Vocês são meus servos. Eu os escolhi. Povo. Que está sem profeta. Povo que está sem terra. Povo que está sem templo. Não tenham medo. Eu estou com vocês. Portanto essa leitura. Ela é feita no momento do povo de Israel. Em que eles não tinham mais perspectivas. Mas sempre. Mas sempre. Para os profetas que mais sofreram. Vinha a palavra. Não tenha medo. Não tenha medo. E ele termina a leitura dizendo. Não fiquem com medo. Pois eu os ajudo. Vira para quem está do teu lado. E diga. Não fique com medo. Deus te ajuda sempre. Fala isso para quem está do teu lado. Meu filho. Fala com coragem. Como se você fosse contar. Aquela fofoca. Que nossa senhora. Sabe quando. Está fervendo a língua assim. E eu tenho que te contar. Conta para ele. Não tenha medo. Meu filho. Deus vai te ajudar sempre. Assim. O antigo testamento. Para na vida dos profetas. E os caprichosos. Em estudo bíblico. Faz uma pesquisa. Como os profetas viveram. A maioria. De forma difícil. Por isso eu falava. E repito. Quando você tiver medo. A gente sempre tem que procurar na Bíblia. Orações. E a salmo. A salmo dia. Os salmos. Ele tem para os doentes. Ele tem para o momento. De depressão. Tem para o momento. Uma súplica de livramento. Os salmos. Tem para proteção. Ele tem para todas as. As circunstâncias. E esse é o salmo. Para se rezar. Quando você está com medo. O Senhor é minha luz. E salvação. Engraçado. Não é? Luz. Conta uma história. Que tinha uma criança. Que de repente. Que de repente. A criança. Começou. Começou a gritar. 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 Que o monstro vinha pegar. E que ela estava perto da morte. E que ia. E um negócio horrível. Na casa. Uma coisa ruim. De repente. A mãe falou. Abre os olhos. É fantasia. É sonho. Às vezes. Nós esquecemos. Que a escuridão. À noite. Sempre nos amedronta. Por isso. A noite. Sempre tido. Como. O domínio das trevas. Na clássica espiritualidade cristã. Sempre usa-se. Noite escura. Não é por acaso. Os monges beneditinos. Tem uma música. Muito bonita. Sobre a noite. E a passagem da noite. Para o dia. Sempre nessa perspectiva. Noite. Tenebrosa. Amanhecer. Luz. Esperança. Por isso. O salmo. Começa a dizer. O Senhor. É minha luz. E salvação. Não terei medo. Então. Por aqui. Você já. Tem que necessariamente. Se perguntar. Do que eu tenho medo? Não estou. Não estou igual. Aquela criança. Histérica. Achando que ia morrer. Com um monte de. Monstros e fantasmas. Na sua frente. Com os olhos fechados. Será que Deus. Não está pedindo. Abra os olhos. E. Deixe a minha luz. Dissipar. Seus medos. Quando você pega. Os textos clássicos. Dos santos. Eles falam com muita frequência. Eles falam com muita frequência. Do grande perigo. De não ter. Maturidade. De não. Da pessoa não conseguir. Progredir. Na vida espiritual. Se fala muito. Por que que a pessoa. E essa é a pergunta. Que eu como padre. De com 27 anos de padre. Deveria me perguntar. Me fazer. Se eu. Progredi. Na santidade. Ou não. Com todo respeito. A irmã também. Todos nós. Se progredimos. Ou se estabilizamos. Nos tornamos medianos. Você. Como cristão. Batizado. Não importa a tua idade. Cronológica. Um questionamento. Que tem que ser feito. Há progresso. De santidade. Na tua vida. Há uma adesão. Maior. Mais sincera. Mais comprometida. Com Cristo. A igreja. E o próximo. Nós tivemos um hiato. De dois anos. De pandemia. A última. Vinte e quatro horas. Dois mil e dezenove. Hoje. Dois mil e vinte e dois. Quem está acompanhando em casa. E aqui. Você. É uma pessoa mais santa. Você vai falar. Tudo bem padre. Eu não sou. E daí? A pergunta não é daí. Por que não progride? Por que não cresce? Por que não muda? E se eu falar pra você. Que muito disso. É o medo. O que é o medo? O medo. É. Você não está convencido. Você não está convencido. De que o passo que você vai dar. A decisão que você vai tomar. A posição que você vai ter. A posição que você vai ter. Realmente você está convicto. Medo. Inseguro. E na teologia clássica e espiritual. A palavra é medo. Medo que gera ansiedade. Medo que gera insegurança. Medo que me gera procrastinação. Por que que eu procrastino? Porque eu não estou certo. Em quem eu confio. Quando que você tem medo de uma coisa? Quando você acha. Que você não tem forças. Para combater teu inimigo. Repito. Quando que você tem medo? Caramba velho. Eu tenho medo daquele cachorro. Porque o bicho é grande. Deite enorme. E se eu chegar perto. Eu vou arrancar um pedaço da minha perna. Se não for outra parte. Eu tenho medo. Porque eu me sinto impotente. Diante da ameaça. Que eu estou tendo. Compreendido? Tenho medo. Diante. De um ladrão. Porque eu não sei como ele vai agir. Eu não sei como ele vai. O que ele vai fazer. Então. Eu fico atemorizado. Ainda não entendi padre. Devagar. O medo pode ser bom? Pode. O medo de autopreservação. O medo. É da natureza. Por isso eu falei que Jesus teve medo. É da natureza humana. Às vezes. Com um pouco de medo. Você se preserva de. Se aventurar. Em bater o carro. Com medo. Consciência. As coisas juntos. Você não dirige tão rápido. Você é mais ponderado. Medo não é por todo ruim. O medo faz parte da nossa vida. Quando que ele é ruim? Quando ele. Me impede. De tomar decisões. Livres. Quando ele. Me faz parar. No tempo. Quando ele. Se torna um limitador. Do meu progresso. Humano. E espiritual. Esse é o medo. É esse medo. Que os santos. Tanto temiam. Tenho medo. Do medo. Que tenho. De progredir. Tenho receio. Aqui você pode usar. Sinônimos. Mas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia está cheia de palavras. Não. Tenhais. Medo. Engraçado. Meus irmãos. Até. Nossa Senhora. Tu serás a mãe do Salvador. Mas como acontecerá isso? Eu não conheço. Homem algum. Maria. Não. Tenhais. Medo. Olha que impressionante. Aquela frase que nós temos. Diante de nós. Que Maria disse a Ronito. Ele estava tremendo de medo. Medo de quem? Do bispo. Que não acreditou nele. Imagina. Me vem ali um caboclinho. Um indiozinho. Medo do que? O tio que estava morrendo. E o que a mãe disse? Você está com medo? Se você pegar os textos. Eu os tenho aqui. Mas não vou lê-los na íntegra. A frase. Que está lá. Em Guadalupe. Se Deus quiser. Vou visitar. Que diz assim. Por que tens medo? Juanito. Por que não foste aos bispos? É o diálogo de Nossa Senhora. Por que tens medo? Juanito. Teu tio está curado. E não estou eu aqui. Que sou tua mãe. Aquela que ouviu do anjo. Não tenhas medo Maria. De se lançar na obra do Senhor. Menina. De quinze anos. Grávida. Prometida em casamento. Não tenhas medo menina. Se joga menina. Sim. Estou aqui Senhor. Faça-se em mim. Segundo a tua palavra. Juanito. Não tenhas medo. Não sou eu. Que estou aqui. Sua mãe. Lembremos. E a pergunta é. Do que temos medo? Medo do que? Quantas pessoas deixaram de fazer. Por medo. Quantas pessoas deixaram. Que medo que nós temos. Sinceramente. Qual que é o teu maior medo? Que te leva a ansiedade. Medo que te leva a preocupação. Medo que te tira o sono. Eu não sei o que. Medo. Que não te faz bem. Medo de críticas. Sério. Está com medo de críticas. Você vai deixar de servir o Senhor. Com medo. Que alguém vai te chamar. De carola. Medo de alguém dizer para você. Mas você não sai da igreja. É capaz de ser namorada do padre. Eu sei. Já me contaram. Que são capazes de falar essas besteiras. Medo do que? Que por causa do Senhor. A irmã Zélia vai deixar. De servir. De pregar. De evangelizar. Padre Kleber. Euroni. Eu. Medo. De tocar a obra. Evangelizar. Agradar todo mundo. Não vamos. Satisfazer todos os gostos. Menos ainda. Mas ter medo. De levantar uma bandeira. Em nome de Jesus. E dizer. Vamos evangelizar. Com novo ardor. Com novos métodos. Você vai ter medo. De ser uma mãe cristã. Dentro de casa. Medo. Porque é insegura. De levar teus filhos. A progredir. Ter coragem. De dizer assim. Embaixo da minha casa. Enquanto você morar. Embaixo do meu teto. Esse espatuar. Não entra. Minha filha. Vocês não vão ficar. Dormindo junto. E eu não vou. Comprar camisinha. Para colocar. Ali do lado da cama. Não. Na minha casa. Tem respeito. Minha casa. É uma casa cristã. Você vai ter medo. Receio. De quando alguém. Medo do que? Que alguém. No teu trabalho. Dizer para você. Assim. Minha filha. Meu filho. Se eu vou te promover. Mas você vai ter que fazer. Umas notas frias. Para mim. Você vai ter medo de dizer. Minha alma não está à venda. Minha alma não está à venda. Medo do que? Do que teremos medo? Medo. De morrer. Lamento meu filho. Esse você vai ter que todos nós vamos. Mas por que medo da morte? Se a morte não é morte. É só uma passagem para a eternidade. Se você tem medo da morte. É porque você não entendeu o que é a morte. Medo do que? Doença. Velhice. Oh meus irmãos. Eu tenho medo de ficar com o cabelo branco. Então me perdoe meu filho. Você vai morrer antes. Eu tenho medo de ficar velhinha. Eu tenho medo de perder meus reflexos. Então. Vai antes. Ah não quero padre. Quero não. Eu também não quero. Quero ficar aqui no Guadalupe. Seja com a minha. Numa carrinha. Igual o Papa. Olha. Cadeira de roda. Com a minha bengalinha. Corrigindo. E dizendo. Está errado. Está errado. Não tem medo de ficar velho não? Então do que você tem medo? Tem medo de fantasma. Tem medo de ficar. Quem põe medo nas crianças? Uma criança quando nasce tem medo do escuro? Não. Vai não que tem bicho papão. Aí vai assistir filme de terror. Vai assistir filme de um massacre. De não sei o que lá. Casa assombrada do bicho da goiaba. Aí fica tudo os moleque medroso. Buxudo medroso. Tem coragem para nada. Então eu volto a te perguntar. Você tem medo do quê? Mas nosso Senhor não falou. Para cada dia basta uma preocupação. Livre-se deste medo. Nosso Senhor não disse. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Nosso Senhor não disse. Eu não os abandonarei. Você confia ou não confia? Então se arrisca como Nossa Senhora. Se joga. Porque nosso Senhor disse sim. Algo que nós devemos temer. Aquilo que pode colocar em risco a nossa salvação. Não tenham medo daquilo que mata o corpo. Tenham medo daqueles que matam a alma. E conduz a perdição. Isso devemos temer. Então meus irmãos. Por que não progredimos? Porque nós temos medo de se confiar no Senhor. Ora. O Evangelho. Vocês sabem que eu gosto demais dessas leituras. Tem até uma música que não vou cantar agora. Tempestade. Mas de Marcos não. Marcos é o único que coloca Jesus dormindo com o travesseiro. Por que? Por que os outros evangelistas dizem que Jesus vem de fora? Para mostrar para nós algumas coisas. Marcos é o único que diz. Mas por que vocês estão com tanto medo? Filho. Nosso Senhor estava no barco. Estava dormindo. Mas estava no barco. Tem uma catequese tão linda aqui. Quando eles dizem. Nós estamos perecendo. E tu não te preocupas. Ah. Quer dizer. Nós estamos perecendo. E ele está no barco. Vai perecer junto. Olha que ridículo. No fundo. O Senhor está conosco. Se eu perecer. O Senhor perece comigo. Se minha casa arruinar. A casa arruina comigo. Mas se Jesus está dentro da minha casa. Eu posso não sentir sua presença. Minha casa nunca vai ruir. Se Deus estiver no meu sacerdócio. Eu posso não percebê-lo. Ele parece estar dormindo. Mas nunca vou naufragar. Não há motivos com medo. Quem está em Deus. Primeira carta de São João. Capítulo 4. O verdadeiro amor. Afugenta o medo. Se eu estou no amor. O amor está em mim. Eu estou nele. Ele em mim. Não naufragarei. Não naufragarei. Porque a minha queda. É Deus em mim. Santo Agostinho. Que a irmã citou. Grande santo. Ele falava que. Os soldados de Cristo. São apunhalados. São apunhalados. São apunhalados. Com duas armas. E duas táticas. Pelo diabo. Soldados de Cristo. Somos nós. Duas táticas. E duas armas. Primeira arma. Que o diabo nos atinge. A sedução. Tudo ele seduz. Seduz. A ponto de eu dizer. Não estou pronto. Completando um pouquinho. Santo Agostinho. Era um homem. Inteligentíssimo. Ele tinha. Dons. E ele sabia. Que tinha que converter. Mas é frase dele. Senhor. Eu não quero mais viver. Essa orgia. Dá-me a graça. Do celibato. Amanhã. Hoje ainda não. Sedução. Nós podemos ser pessoas. Seduzidas. E por isso. Seduzidas. A ponto de. Eu não quero. Seguir o Senhor. Eu quero. Mas não quero tanto. Eu quero estar com um pé em Cristo. E um pé no mundo. Se eu pudesse. Eu dividiria meu coração. Uma parte para Deus. Uma parte para o mundo. Sedução. E qual é a tática. Criar angústia. Padre. Como eu sou uma pessoa. Angustiada. Procure as razões. Das suas angústias. E dos seus medos. Está faltando Cristo. Porque. Nosso Senhor. Disse isso no Evangelho. Por que. Tendes tanto medo. Porque ainda. Não tendes fé. Eu tenho medo. Padre. Falta Cristo. Eu tenho angústia. Falta ser curado. Em Cristo. Os soldados. São atacados. Por uma segunda arma. O medo. A primeira arma. A sedução. A segunda arma. O medo. A primeira tática. Angústia. A segunda tática. O desânimo. Por isso. Não progredimos. Somos soldados. Que não avançamos. Meus irmãos. Nós temos medo. Medo. De falar de Jesus. Nós. Vivemos uma situação. Onde. Tudo que a gente faz. É proselitismo. A gente não vai falando mais. Vá propor um medo. Vá propor. No seu. Condomínio. Para fazer. A capelinha de Jesus. Das Santa Chagas. A novena. Eu tenho medo. De ser mal entendido. Eu tenho medo. De ser ridicularizado. Caramba. Você está sendo refém. Daquilo que está te impedindo. Não te está possibilitando. Crescer na fé. No testemunho. Larguei de fazer. A novena de Natal. Padre. No meu grupo. Porque o pessoal. Me criticava muito. Você recuou. Parabéns. Medrosa. É. Medroso. Vencer o medo. Se você olhar. Nosso Senhor disse. Tenha medo. Não do corpo. De quem mata. Tenha medo. De perder. Quem mata a alma. Se você quiser. Na palavra medo. Colocar angústia. Repito. Sem ser repetitivo. Mas ser enfático. Por que que eu tenho tanta ansiedade. Tá bom. Trata. Toma teu rivetrozinho. Vai. Toma teu. Tua fluxetina. Não tem problema. Toma teu chá de maracujá. Mas trate. Porque essa ansiedade. São os medos internos. Ah. Então é outra dimensão. Sim. O que levou Judas Iscariote a se matar? Medo. Traumas. Ressentimentos. Mágoas. São medos internos. Com nomes diferenciados. E o que que isso faz? Exterioriza. Fobias. Angústias. Ansiedade. E nosso Senhor foi tão claro. Para cada dia. Basta uma preocupação. Você está preocupado. Padre. Mas eu não sei. A crise está feia. A gasolina está alta. O gás está alto. Padre do céu. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou dizer para você. 34%. Olha ali meu filho. Pensar. Final do mês. Como é que eu vou pagar? 34%. Mas nosso Senhor não falou. Olhai as aves do céu. Elas não ceifam. Nem plantam. E não lhes falta comida. Olhai. Os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu com tanta beleza. Então. Vamos deixar de fazer o bem por medo? Esforçai-vos. Animai-vos. Não temais. Nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor, o vosso Deus, é que vai convosco. Deuteronômio. Capítulo 31. Versículo 6. O Senhor é aquele que vai diante de ti. Ele está contigo. Não te deixará. Não vai te desamparar. Não temas. Nem te espantes. Diante dessas verdades. Nós devíamos estabelecer um rumo. Uma meta. Você como pai de família. Como mãe de família. Como batizado. Como batizada. Como líder. Como padre. Recuar à toa. É fraqueza. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede em mim também. Portanto. Eu gostaria que agora você. De fato. Você tem algum medo? Você tem alguma angústia? Eu estou só falando dos sinônimos. Você pode perguntar para qualquer psicólogo. Tem a mesma matriz. Angústia. Inquietação. Afobamento. Não durmo padre. Não durmo. Não durmo. Eu não sei. Não durmo. Não durmo. Eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo de perder alguém. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo daquilo. Eu quero que você agora. Enfrente seus medos. Porque tenho medo. Se nada é impossível para ti.